Gente, presta atenção nessa história agora. O homem roubou um carro da prefeitura de Buriti. E aí, Buriti é alegre, tá? Município aqui que fica na região sul do estado. Depois ele veio com esse veículo aqui pra Goiânia, começou a cometer um monte de crime com o carro da prefeitura. É mole uma coisa dessa. Olha lá a imagem do circuito de segurança. O cara, pelo jeito ele tem uma deficiência na perna, ou tá com a perna machucada, mas isso não impede não, viu gente? De jeito nenhum. Só que a polícia militar agiu rápido. Prendeu o criminoso. Um ladrão ousado. Repare que nem a deficiência em uma das pernas vai impedir que ele cometa um crime. No dia 14 de março, as câmeras de segurança da prefeitura de Buriti Alegre, cidade a 182 quilômetros de Goiânia, flagraram o exato momento em que o criminoso chega em um prédio público da cidade. Em alguns minutos, ele irá furtar o carro sem que ninguém perceba. O relógio marca às 5h04 da tarde. O ladrão entra pela porta da frente. Lá dentro, ainda bate palmas para ver se tinha alguém no prédio da prefeitura. Mas, como ninguém aparece, ele sai à procura de uma sala aberta. Em outra imagem, já às 5h14 da tarde, o homem já aparece no segundo andar, também à procura de algo que possa ser furtado. Às 5h23, ele volta no mesmo andar. Perceba que ele se esforça para subir a escada, já que tem uma perna menor do que a outra. Depois, vasculha tudo. Ele encontra a chave de um carro da prefeitura de Buriti Alegre e decide que era hora de vir para a capital. O sumiço do veículo só foi notado no dia seguinte por um funcionário da prefeitura. Já em Goiânia, não demorou muito para que a polícia militar notasse a presença do ladrão, que começou a incomodar os comerciantes da região da 44. A equipe, que tem um grupo com os empresários diferentes, recebeu uma denúncia de um carro que estava estacionado em frente a uma garagem. Mas, quando chegaram ao local, o veículo não foi encontrado. Depois, eles conseguiram achar o carro estacionado em frente ao primeiro distrito da Polícia Civil, no centro. Ao verificar a placa, foi visto que havia um registro de furto. Foi o tempo dos policiais esperarem o motorista chegar para que conseguissem prender o ladrão. Quando essa equipe estava passando, que verificou o veículo, disse que ela estava retornando, fazendo um retorno, né, para verificar o veículo, o indivíduo foi aproximando. Acabou de sair do grande supermercado que tinha ali e entrou no veículo. Nesse instante foi feita a abordagem e dado voz de prisão para ele ao constatar que ele tinha cometido esse crime. Esse indivíduo, ele lá do estado do Maranhão, ele já cometeu vários delitos, né, aqui no estado de Goiás também. E num desses delitos lá, num roubo, ele confrontou com a equipe de policiais lá e foi atingido na perna com um tiro. Por isso que ele tem essa deficiência na perna. O carro foi trazido aqui para a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. A partir de agora, a Prefeitura de Buriti Alegre deve mandar um funcionário para buscar o veículo.